Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão, bom? No dia 19 de abril de 2022, ok? Teremos aí pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil de 2022, ok? Teremos aí Cruzeiro contra Remo, ok? Ou Remo e Cruzeiro, porque o jogo é lá na casa do Remo, ok? Bom, nessa partida aí vai ser um jogo muito difícil, tá? Vai ser um jogo muito complicado aí para as duas equipes. O Cruzeiro é mais time, é mais clube, ok? É um clube maior, é um clube melhor, ok? E tem um nível técnico maior e melhor do que o do Remo aí, ok? Mas não vai ser moleza, não vai ser fácil, ok? O Remo aí jogando em casa é um time bastante competente, ok? É um time forte aí. É um time aí muito bom jogando em casa, mas eu acredito no Cruzeiro, ok? Manda aí Cruzeiro 2, Remo 0, ok? Nesse primeiro jogo de ida aí da terceira fase da Copa do Brasil de 2022, jogo de ida, ok? Tchau! Tchau!